E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, acorde de mobile, desculpa pela voz, estou doente, não estou quase bom, mas minha garganta ainda está zoada, fiquei com a garganta inflamada há bastante tempo, peguei a virose. Falei nas redes sociais, inclusive me sigam nas redes sociais para vocês saberem os status dos vídeos ou notícias futuras, como vai ser os próximos vídeos, até feedback de vocês mesmos. Na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, tem Instagram, Twitter, eu falo mais no Twitter, tem Facebook também, até mesmo para não perder os vídeos. Neste vídeo a gente vai jogar com a RPD, liberei ela há pouco tempo, e a gente vai jogar o Contra Todos, que é o Free For All, RPD, vamos lá. RPD é uma rambão, uma LMG, então simbora, cara. Calma que eu vou trazer um vídeo jogando ranqueado, vocês me pedindo bastante, red, traz ranqueado, porque no For Fun aí só tem bot, a maioria é bot, eu estou ligado disso, mas eu como falei para vocês, eu não vou investir, vamos jogar duas partidas, a sensibilidade está meio zoada, eu não vou investir no ranqueado, eu vou trazer só vídeo para vocês mesmo, porque eu não... a maioria dos jogos eu não jogo ranqueado. Eu não sei se isso é bot, se é player. Aqui é complicado, está dando umas travadinhas, mano. Eu entrei em uma partida no meio aqui, então... Está vindo um cara aqui. Eita, eu estou cercado, mano. Vou ter que recarregar. Não torcer para ninguém vir. A RPD é boa, cara, eu curti a RPD. Acho que aquilo ali é bot, cara. É. Calma. Bora. Nossa. Ou ele é ruim, ou é bot, não sei. É que o bagulho está tenso, galera. Acabou a bala, moleque. Ferrou. Ferrou muito, peraí. Esse mini mapa na... Esse mini mapa na direita... Pô... Eu não consigo acompanhar, velho. Será que tem cara ali? O cara aqui na direita. Peraí. Está vendo um cara. Quase que o cara me mata, velho. Estou pensando em ficar aqui, velho. Vou jogar um care package aqui, cadê? Um cara aqui. Ih, acabou a bala. Corre, moleque. Corre, moleque. Ai. Eu estou sem bala. Eu estava sem bala, cara. O cara vai pegar o meu care package. Eu estava sem bala nenhuma. Ainda bem que eu saí aqui em cima. Acho que ninguém pegou o meu care package, não. Vamos lá. Estamos em primeiro. Cara, eu estou sentindo uma... O cara está de 12, mano. Agora ele pegou o meu... Agora ele pegou o meu care package. Bora. Eita, ferrou. Eita, ferrou. Deixa eu pegar lá o aqui. O cara, o rambão está acabando a bala muito rápido. Primeiro lugar. Entrou numa partida em andamento e ganhou em primeiro lugar. Nem usei esse stick. Cara, o care package no... É o Rafael. É player. É player. Eu vou ver se eu trago uma gameplay jogando de sniper. Mas vamos jogar mais uma, cara. Eu só quero trocar os streaks, porque o care package nesse modo aqui não vem vantagem. Vai ter mais vídeos de cloud mobile, enquanto o Modern Warfare não lança, tá? Então, se depois lançar o Modern Warfare e o feedback de vocês continuar monstro, eu trago mais vídeos. Então, o gostei de vocês é sempre importante. Eu sempre friso isso, vocês não acreditam, né? Vamos sair aqui que eu quero trocar o meu... Vou botar o Predator, cara. Vamos botar aqui. Eu não gosto muito do Predator. Eu estou doido para liberar os outros, cara. Torreta. Level 31. Eu tenho jogado pouco. Vou ser bem sincero com vocês. É porque para quem joga o COD para PC, o COD original para PC e para console, há muito tempo, esse aqui fica um pouco abaixo da... das expectativas, tá ligado? Questão gráfica, questão de jogabilidade. E é um... E é uma portabilidade. Isso aqui é mobile. Eu estou jogando no emulador. E outra coisa. Muita gente ainda fala, que covardia jogar no emulador. Foi oficialmente falado isso pela... Pela desenvolvedora. Até lá no Instagram. Que quem está jogando de emulador, joga com quem está de emulador, galera. Você consegue jogar com o seu amigo do celular, mas esse seu amigo que está contigo no celular, ele vai jogar contra uma pessoa que está de emulador também. Os lobbies não são misturados. Celular joga com o celular, emulador joga com o emulador. Deixa bem claro isso. Porque ainda tem muita gente que fala que... Covardia. Nada a ver, velho. Vocês estão meio desinformados aí. Ah, é contra todos. Eu estou achando que é free for... Que é... Team Death Match. Eu estou... Mano. Estou viajando a maionese, mano. Viajando a maionese. Ô, louco, hein. Matou rápido, hein. Que arma é essa? Nossa, o bot, mano. Que bot louco, mano. O bot está muito louco, mano. Vou ficar aqui em cima só pescando. O problema é que aqui é respawn, né, velho? Travou. Eu quase morri. Está com uma granada aqui. Explode um cara. Aqui está meio complicado, hein. Espera aí. Vai, Antekiller. Está vendo um cara aqui. Nossa, mãe do céu. Quanto bote de faca. Carreguei. Meu amigo, quanto bote, cara. Espera aí que eu tenho minha Light Machine aqui, ó. Minha Death Machine, na verdade. Vai. Por que eu não consigo usar minha Death Machine? Será que é matar de faca, é? Espera aí. O cara aqui. Já acabou? Nossa, eu destruí os caras, moleque. Como assim? A partida mais rápida de Free For All que eu já vi na minha vida. Você é louco, mano. 20 barra zero. Eu morri? Eu não lembro. Eu morri? Não lembro. Vamos ver aqui no final. Eu acho que a gente morreu, sim. Cara, mas é muito frenético. O cara que pega o esquema aí desse mapa no Free For All. É, a gente morreu no início, verdade. Verdade, verdadeira. Cara, mas foi muito rápido. Os caras fizeram 7 kills. Eu fiz 20. Destruí no Free For All. Você é louco. Vamos ver quanto que a gente fez aqui. 20 barra... Ué, eu morri duas vezes. Não lembrava disso. 20 barra 2. Cara, os caras fizeram 7 barra 4. 7... Isso aqui é player, tá ligado? Tem foto assim, é player. Os outros eu não sei se é player. Mas foi absurdo. Galera, não esquece o seu gostei. Vou trazer mais vídeos. Inclusive, vídeo de ranqueado que vocês estão pedindo. Em breve aí no canal. Gostei, compartilha pra ajudar o canal. E se inscreve. Até o próximo vídeo. Valeu, enósios. Fui. Tchau, tchau.